Alubinicado do velho Alubinicado do velho Alubinicado do velho E não os��g 所以 Vellê que o velho voltou O velho voltou O velho voltou Tá do meio do dersagem O velho voltou O velho voltou O velho voltou E não Jesus Eu não а não, eu quero dizer Alubinicado do velho Alubinicado do velho Alubinicado do velho E não os攫 em todo mundo Mas é alubinicado do velho Nubilicar dupilicar dupilicar Olha o pílicato do velho